Segunda-feira, 3 de julho. Quem se enaltecer será humilhado, e quem se humilhar será enaltecido. Mateus 23, 12. Seria errado enaltecer pessoas, mesmo que sejam irmãos ungidos de Cristo. Referindo-se aos anciãos, a Bíblia nos incentiva a imitar a fé dos que exercem liderança, mas nunca diz que devemos engrandecer algum humano como se fosse nosso líder. É verdade que a Bíblia diz que alguns são considerados dignos de dupla honra. No entanto, eles não merecem essa honra porque são ungidos, mas porque presidem bem e trabalham arduamente no falar e no ensinar. 1 Timóteo 5, 17. Por isso, os que têm a chamada celestial se sentiriam constrangidos se outros os bajulassem. Pior ainda, esse tipo de tratamento especial poderia levá-los a perder a humildade. Nenhum de nós gostaria de fazer um irmão de Cristo tropeçar. Música 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 Música